Conseguimos trazer três shows de grande porte, todos shows nacionais e com a graça de Deus vamos encerrar essa noite com chave de ouro. E temos aí a continuidade do evento, temos queima de fogos agora à noite e o grande show esperado do Zé Felipe. Temos mais de 300 crianças aguardando para tirar foto. Isso é bacana, mostra que as crianças, não só os pais, mas as crianças também gostam das atrações. E sem contar também que o município recebeu vários visitantes nessas festividades. Sim, sim, nós pudemos perceber desde quinta-feira que tivemos vários visitantes das cidades vizinhas. Graças a Deus a população de Alto Garço compareceu também, mas também a população das cidades vizinhas. Foi muito gratificante para nós da organização. Vale ressaltar também que o evento conta com o apoio de todos os secretários, de todas as secretarias. Como o prefeito e a vice falam, nenhuma secretaria faz nada sozinha. Então não foi só a administração, nem só o esporte. Temos todas as secretarias engajadas para a execução desse evento. Só agradecer a Deus por esse tempo maravilhoso hoje aí, né? Agradecer a vocês da TV por sempre estar conosco, sempre estar apoiando nossos eventos. O prefeito Claudinei e Vista Angelita e todos os secretariados. Isso aqui não é a categoria de esporte que faz sozinha, que não dá conta. Precisamos de todos os funcionários, todos os secretários que estão conosco aqui. Agradeço também a minha equipe do esporte, que não mede esforço para que aconteça com a venda desse tamanho aí. Showzão, né? Com o Zé Felipe e a Gorinha, né? E o povo curtir. E que não brigue, não... Não quase a confusão, porque tem muito policiamento, temos muita segurança. Então assim, que venha para curtir mesmo. Bem aconchegante o lugar nosso aqui. Obrigada.